Tret é inimigo do Trot? Cara, nem o Skaver é amigo do outro, né? Mas... Eles ficam brigando aqui em Nagarond. Antes o Tret conquistava tudo. Agora vai ter os dois pra conquistar tudo aqui. Vamos ver. Tá, mas aqui fugiu com duas unidades, velho. Perigo. Rancarrabos do clã Vulcan. Essas ratalhadas ou lâminas de cauda improvisadas, cruelmente eficazes e triviaias de se fabricar. Tá. Nagarond vai pro level 2. Olá, Skaver. Ele não vai querer ser meu amigo. Mas a com fibrilidade tá voltando, tá baixa. Antes tava muito baixa. Aqui eu posso buffar mais. Morredores dimensionais? Não. Acho que vou buffar as unidades mais ratalhadas. Cadê a praga tempestuosa? Aqui. Praga tempestuosa eu vou ter, com certeza. Bate a sopra. Reduz a manutenção dos monstros. Mestre Mofuso. Aumenta a liderança e a reposição dos monstros. Ele também pode montar no horror da Niada, que é muito bom. Esse aqui vai aumentar em mais um a invocação de lobos. Top, velho. Com o meu mod de invocações do morrer de ataque cardíaco, velho. Esse aqui é o melhor herói pros Skames, velho. Eu sou o guerreiro! Eu sou o guerreiro! Eu sou o guerreiro! Tá, ele vai demorar um pouco pra eu poder melhorar. Na garonde tem que conseguir guardição, né? Não ganhar automático. Suave. Tão quase chegando no mil, velho. Próximo turno a gente pega uma mobilização do Fosso Fernal. 20 heróis desse com o mod, imagina. Top! Do jeito que eu gosto. Ainda estou triste que não trouxeram o Storming Vermin e o Chimera Hat pro Clamolder. O Chimera Hat você tem por mod, já. O Storming Vermin... Qual que é o Storming Vermin? Ah, o Grororedor de Lança-Chamas. Provavelmente pro mod também vem, velho. Mas o Chimera Hat já tem. Duas facções de elfos negros aí tomaram wipe já. Coração da Forja e Nagarond. Que não dá pra vocês verem, mas parece que o Coração da Forja é destruído. Opa! Qualquer inimigo dos elfos, meu amigo. Tamo aí, velho. Aham. Tá, lote excepcional, olha lá. Você esvaziou o tanque de crescimento, revelando um ótimo lote de espécies monstruosos. Suas unidades estão prontas para serem recrutadas no painel de recrutamento do tanque de crescimento. Junto de alguns queim-escravos sobreviventes que foram jogados como alimento. Montagem do mais 120, outros voedores mais 2. 4 queim-escravos com lanças, 12 bobinação da Força Infernal. Top, voltamos para o início. Sensacional, velho. Agora temos a bobinação infernal aí, de grátis. Storm Vermin é praga tempestuosa, de fato. Esqueci o nome do Grovedor de lança-chamas. Mas acho que era esse aí que o Brandon tava querendo falar, velho. Tá, ok. Obviamente, então eu vou substituir esses... Opa, eu não vou... Mano, imagina fazer um esquivinho escravo com infinitas mutações e ele fica mais forte que o escolhido. Já pensou? Que doido! Ah! Trezentos, sessenta... É, dá pra até. E já veio com uma bagaça, já. Relâmpago dimensional. Potencialização. Acho que vou deixar 2 bobinação no exército dele, velho. Vagor. 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 Logo o Grovedor eu já tenho. Que aí depois eu reduzo a manutenção com o... Com o nosso herói aqui, o Helrin. E ele fica show. Vagor. Vagor. Cara, eu vou confiar que vocês vão me atacar. Porque eu realmente não quero perder tempo com vocês, velho. Vamo ali pro templo de Kayne. E fazer umas mutações, né, velho. Vou usar, vou usar. Só to mexendo aqui. Vamo lá, quem vai ser o da vez? Nossa, muito baixa a chance de mexer nas unidades sem instabilidade, velho. Ah, não. Isso aqui é a chance de instabilidade. Então a chance de... é alta. E depois que fique instável, acabou. Não pode ter mais nada, aparentemente. Não sei. Ah, até que pode. Aí você pode sacrificar a unidade por mutagem, né. Tá. Abominação infernal. O que que temos pra você? Recência física. Guardião. Interessante. Que protege as unidades aí... De herói ou senhor em volta. Potenciações raras aplicadas. Ah, esse aqui é bom demais, né. Esse aqui... É obrigatório. Ele já ganhou mais um monte aqui, ó. Eu coloquei só... Essa aqui. É, eu coloquei só essa aqui. Aparentemente. E ele já ganhou mais duas. Ele já tinha o Cétrico. Eu coloquei a potenciações raras aplicadas. E ele ganhou o Guardião. Força da arma e ataque corpo a corpo. Stonks. Armadura menos 100. Efeito de ataque, lâmina pesarosa. Menos 50 de armadura. Força da arma mais 20%. Armadura não pode ficar negativa, eu acho. Nunca vi um bicho com a armadura negativa. Chega em zero só. Então armadura menos 100 e foda-se. Mas vamos ver o que mais tem aqui. Ataque de fogo. Resistência física seria top, velho. Uma abominação. Tá, ela... Pegou resistência física, mas pegou mais estabilidade. Então... Agora tem resistência física. Força da arma. Guardião. Cétrico de relâmpago. Ahn... Tá, ok. Só vai ter menos reposição, mas... Tranquilo, velho. Isso aí não atrapalha ninguém. Eu posso colocar mais coisa ainda, né, velho. Mas aí... A chance dela morrer tiver. Sua unidade pode ser reciclada para gerar suma do crescimento. Ou ser potencializada ainda mais. Porém, cada potencialização aumentará o nível de instabilidade dela. A gente pode deixar ela mais roubada ainda, velho. Enquanto você tiver vontade aí... Eu já coloquei aqui dar uma duas mutações. Mas vamos mexer na outra agora. Esse aqui já mexe muito. E aparentemente, depois que você libera uma vez a mutação, ele libera para as outras também, ó. Não é para uma só, não. Então top. Hum... Vamos pegar essa aqui sempre, porque essa aqui é boa. Ela já ganhou um monte de mutação do nada. Eu ganhei essas duas aqui. Envio de vanguarda... Tá top. E agora vamos gastar para fazer... Transpiração de propano. Eu não sei o que é isso, mas vamos colocar. E ela continua estável. Só que acabou me mutar. Mas ela está estável ainda. Cinco mutações estável. Muito bom. Eu não sei o que é essa mutação de propano. Deixa eu ver. Transpiração. Ela tira resistência de fogo dos inimigos em volta. E o ataque dela é fogo. Tá. Interessante. É outro rato, mas o laboratório é o mesmo. Então se você aprender a fazer uma mutação, você vai conseguir fazer os outros. Opa! Câmara das masmorras. Interessante. Mas eu preciso de guarnição. Tira isso aqui. E eu construo depois. Aqui pode melhorar isso. O olho do morte te dá tanta missão, velho, que você ganha muito dinheiro na campanha, velho. Tipo, eu nem tenho renda. O maior do meu tanto de dinheiro que eu tenho. 25 mil. Propano é combustível? De fato. O bicho tá conspirando propano. Fica como? Banhado em combustível, velho. Eu sonho com o dia que dá pra fazer missões do Vortex no Mortal Empires. É meio difícil. Mas as missões do Mortal Empires são muito melhores que as do... Ou do... Do Vortex são muito melhores que as do... Do Vortex são muito melhores que as do... Do Impires Mortais. De fato, isso é, velho. Pra te ajudar com renda. E é mais legal também porque o evento conselheiro falando é o próprio personagem que você tá jogando. Que dá mais variação pra campanha. Isso eu acho bem legal. Tá, eu não vou alcançar ele ainda, então vem até aqui. Olá, elfos. Tudo bem? Próximo turno estou chegando aí. Agora aqui tipo, eu marco. Câmara das Masmorras. As ostentações da Torre de Grond pouco importam os skavings. Contudo, sob o decadente véu, há moradias deveras proveitosas. Alimentos gerados mais 3, ordem pública mais 3. Sumo do crescimento mais 10 por turno. Maltenção reduzida para ugros e abobinação, menos 5%. Custo de recrutamento, menos 15%. Nível de recruto, mais 1 para essas unidades. E corrupção skave, mais 1. Ok, show de bola. É, liberou o Torrito aqui. Trama do Fim. Hum, eu acho que eu vou explodir a floresta das irmãs ali, hein. Eu vou mandar uma engenheira ali, velho. Só de brinques, fazer um terremoto na árvore ali, velho. Ih, eu posso formar um embalo laboratório lá, né. Uuuuh. Uuuuh. Fazer um laboratório embaixo das árvores dela, velho. É, elas ainda estão tendo um probleminha com os orcs que ficam aqui em volta, velho. Tem uma facção de orcs que ficam em volta das floresta delas aqui. É chatinho, mas... Nada... Impossível de matar. Bifurcate! Você tem que fazer parte de não agressor comigo, senão a gente vai sair no soco, velho. A gente vai sair no soco daqui a pouco, velho. Você ficar com essa gracinha aí. Você é louco? No tiro, velho. Tiro tá longe pra caralho, velho. Hum... Como deve ser suar pro pano? Deveras quente. Olha lá, o comédia aí. Zang, ela não tira só a instante do inimigo. Também tira a instante do fogo dos aliados. Top. Faz sentido. Skaming... Tudo que o Skaming faz é pra foder os inimigos deles e eles mesmos, velho. Não tem FIFA 1 no Early Access. Ah, mano... Que lixo. Como é que eu vou jogar agora toda a história do FIFA, velho? Você perdeu o templo de QN agora. Aerial... Caraca, esse aqui tá mais forte, esse exército. Laminas dançarinas, que é uma unidade nova. Ok. Alimentos tá em falta, infelizmente. Mas vamos dar ali. A do Vortex é boa, mas a do Mortal Empires tem mais espaço, tem mais facção, mais variedade do que fazer. Tranquilamente, Mortal Empires. Esqueci o Ogro. Que Ogro? O que eu liberei? Mas eu vou colocar no outro exército. Esse aqui eu já tenho dois Ogro. Eu invoco um, velho. Abominação linda. Maravilhosa. Seduzente. Linda. Essas cabecinhas de rato se mexendo em cima aqui que é o pior, mano. O resto do bicho é ok. Só saia um monstro. Mais essas cabecinhas que dá agonia, velho. Dá gatilho. É, gente. Como eu cometi pelo fuso horário que eu confundi mais 3 com menos 3, no bagulho. Acho que hoje não vai ter a sessão de filme e stress, hein. Já avisando aí. Pra ninguém ficar triste. Só não sei como que eu vou jantar jogando, mas tudo certo. Hummm... Sim, 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 sim... Tá, pera lá. Vocês atirando as águas aqui. Vocês... Vem pra cá. Vocês vêm pra cá. E é isso. Aí o resto pode se jogando ali. Que a gente vai cercar depois. E aí... O Clã Rat Spears. O Clã Rat Spears. O Clã Rat Spears. Minha... Nossa, velho. Calma aí. Eu cometi erros. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Sai daí, meu filho. Toda hora é o meu horror ali, velho. Quer se matar. Pode sair fora, amiguinho. Vem. Ah, vai. Vem. Vem entregar os meus lobinhos. Vem! 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 40 segundos de revocar mais Aparentemente desistiram Então vim pra cá vocês Vem aqui 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 Pode perseguir essas unidades que estão correndo aqui, vocês vão ser mais úteis. Acho que é F em. Ou não, posso colocar mais logo. Persegue essa galera aqui, pega esses arqueiros aqui, pega esses arqueiros aqui, pega esses arqueiros aqui, você usa a poção de cura que está tomando um pau aí. Pegue um grande experimento! Pegue um grande experimento! Alguns voedores voltaram também. Vocês podem pegar essa galera aqui, via guardas. Abominação do Fosfernal, vem cá no meio, ajuda o Threat. Você pede aqueles arqueiros ali, mais um bagulho de cura aqui no meio. Ainda bem que eu fiz esse ritual. Vem pra cá vocês pra gente flanquear esse cara aqui. Vocês, todo mundo aqui ó, essa galera aqui. Pode tirar aqui também. Tá, aqui já pegou bastante dos guardas clareiros, muito bom. Tinha! Poder atirar no general deles ali. Poder atirar no general deles ali. Agora acabou. Caraca, isso aqui foi treta, velho. As laminas dançainhas matou pra cacete, né? Cadê elas? Bichão de monho, velho, pra lutar. 9.000 de dano causado? Tá uma porra, velho. Ação sinistra, velho. Magia, dano mágico, você é louco. Pô, é batalha de cidade, a gente não precisa me perseguir ninguém. Dizer que foi um boy de Warhammer? Imagina. Aonde? Calúnias, fake news. Tá aí. Seguimos mais um avia-pedra da Ariel. Pode melhorar essa aqui. Aí depois a gente pode usar caminho subterno e começar a sacanear a floresta aqui, velho. Você se provou um inimigo da floresta. Em outras palavras, você está morto. Ah, eu não tinha visto isso aqui ainda. Até na diplomacia elas ficam falando cada uma uma frase. É tipo uma tenta sempre chegar na moralzinha, tá ligado? Você provou sua inimizade com a floresta. Aí ela falou, em outras palavras você vai morrer, meu querido. É muito bom, velho. Tem uma missão que vocês vão ver no vórtice quando a gente for jogar com elas já já. Tem uma missão maravilhosa que você tem que matar os orcs, né? Aquelas missões do vórtice. Aí a outra fala assim, irmã, temos que expulsar esses peles verdes desse lugar, não sei o quê. Aí a outra fala, vai irmã, fala, fala. Ela, ok, temos que matar os peles verdes. Mas eu te amo, irmã. É muito bom, velho. É muito bom, velho. É muito boa a dublagem delas. É a melhor da DLC a dublagem das duas, velho. Queria muito ver um making-off, velho. É muito bom, velho. Ai, ai. Aqui eu vou colocar uns lanceiros. O bom é que na garonja libera vários slots uma vez só pra conseguir essa parada, velho. Hum, twist me, mango, experimenta! Twist me, mango, experimenta! Quem é essa das duas que é sangue nos olhos? É a de cabelos morenos. Ah, a Lara Han. Ah, é a batalha, né? Esqueci, peraí. É. No caso é quatro, né? Porque as irmãs são duas. Esse aí envolve três pessoas. Arautos de Arya declarou guerra na manada. Eu vou fazer uma amizade com essa manada aí, velho. Qualquer uma esfera que puder atacar elas pra mim, tá valendo. Vai vir outro exército de retaliação por cima da gente, né? Tá, essa terra ganha atributo indispensável, que é bom. Põe isso aqui pra aumentar a liderança delas agora. Se bem que... Aumentar a velocidade da infantaria é bom também, velho. Aparentemente não dá pra causar terremoto. É, esse povoado não conta com muralhas. Então a gente forma um laboratório lá mesmo. Irmão. Precistado. Jornamento com a efeito sem lugar. Será que eu volto pra bater na... Na moira? Por que eu tô chamando de moira, velho? Ah, é moira mesmo. Toda hora eu confundo o nome dessa porra, velho. Muralha aqui... Grande arena, vai pro level 3. Eu estou pensando em pular para o outro lado, porque tem uma esfera lá dentro, e essa esfera está com uns exércitos interessantes aqui. Olá rapaz, quer ser meu amigo? Não? Você deveria querer ser meu amigo. Eu não estou vendo se é uma das irmãs, será que elas teleportaram para outro lugar? Eu vou voltar! Pule a esfera agora! Entendido! Eu vou voltar! Procure a esfera agora! Eu vou voltar! Procure a esfera agora! Melhor esse aqui! E... 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 Crescimento aumentado, interessante. Alguém que gostaria de fazer uma amizade comigo aí? A gente tem uma amizade com as tribos de Norsk, por algum motivo. Esse aqui, embora a gente esteja em guerra com a Moira também, ele não gosta da gente ainda. Mas é só questão de tempo. Vou ter que atacar você depois se eu fechar a província, então esquece. É que eu não tinha tanto homensfera assim não quando eu joguei com elas, velho. Duas tribos, porque já apareceu umas quatro para elas. E nem está com modo de invasão, hein. Para oferecer... Pera. Estamos amigão dos homensfera já, velho. Tadinha das irmãs, velho. Quem é a Naestrica, quem é a Laranha? A Naestrica é de cabelo branco, a Laranha é a de cabelos morenos. Ih, a Moira está com o exército cheio ali, velho. Olha lá elas aí. Ah, eu achei que vocês iam fazer mais estrago. Estou decepcionado por vocês, homensferas. Olha lá o exército de retaliação que eles estão mandando aí. É, nem adianta eu pegar a cidade dele agora que vai vir outro exército ao mesmo tempo, né. Melhor bater naquele primeiro. Ahn... Remofados. Graças a sublimes técnicas de cirurgia e doses urgentes de esteroides, os monstros feridos seguem firmes e fortes, pois a carnificina não tem hora para acabar. Tá, você pode curar a humanidade e dar liderança e dar corpo a corpo para ela. Muito bom. Então vamos esperar vir essa galera aqui. E depois a gente pega a Clarcaronde. Senão vai ser um exército encadalado e aí fodeu, velho. Ela não tem guardação ali ainda. Pode colocar esse aqui. Guardação aqui já está feita, né. Guardação dos skins é uma bosta, mas... Está feita. Ih, caralho. Ih, vou perder a cidade aqui, velho. Ahn... Rethrograsso. Pera, pera, pera. Tira... Tira... Um desse. Hum... Eu sou poderoso. Tem algum exército ali e a... Propeza atacar a gente, velho. Um... Laboratório de leves aqui, hein. Da licença. Tem três exércitos seu aí. Estou com três exércitos. Próximo turno ao alcance. Estou desde o início com a live dos ratos. Que é o que vocês queriam ver mais, né. Quando eu perguntei aí, então... Tá lá. Depois será quatro horas das irmãs, exato. Da drich eu provavelmente não sei se eu faço. Porque é a mesma coisa das irmãs. Só vai mudar o lugar, né, velho. Então... Eles vão vir com dois exércitos aqui. Talvez até mais. Nossa, ela destruiu as sentinelas, velho. Agora ferrou tudo mesmo. Vou receber o ataque da Moira e das irmãs do outro lado. Claro que... Vamos lá. Mais lideranças, acho que vai ser útil. Assim, não que tenha algo demais no exército dela, mas... Cara, eu vou dispensar a vontade para ele que não vai agarrar. Substituir esse daqui por esse regimento aqui. Se a gente emboscar, eu acho que a gente mata, velho. Com muito sacrifício, mas... Pelo menos serão dois exércitos nos atacando, né? Morra, morra! Aí, eu falo aí para ser bem emboscada. Vou ficar quatro ratos aqui. Vamos tentar. Só tem os Kayskills lá no meu exército e algumas unidades a mais do que o Diogo do Roedor só. Mas, vamos ver se dá. Tá, ok. Acho que os nossos Kayskills tem que cercar aqui um de cada lado, aí a gente consegue pegar os arqueiros deles. Você é um rarque? Ele é um rarque. Ele é um rarque! Tapar! É... vocês aqui... vocês aqui... Os Ogres acho que eu vou mandar isso pra ajudar a pegar os Arqueiros aqui também mais rápido, que os Arqueiros é a parte mais chata dos Elfos Negros... O Regimento Enomado do Clã Vulcan aqui fica aqui... Aí as Atalhadas aqui... Aqui... O General delas é uma Maga né, então o nosso General pode quebrar ela na porrada tranquilamente... Acho que é isso... Só organizar aqui o ataque agora... Pega aqui... 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 Vocês podem acertar qualquer coisa aí... Vocês aqui também... Tira o modo Scaramuça... Vocês aqui... Vocês aqui... E é isso... Tá aí... O tempo está fechando para vocês... Elfos... Pô, muito louco essa roupa aqui hein... Caralho... Coloração das... Da facção da Moira... Show de bola velho... Opa... Calma lá amigão... Por que vocês estão indo... Pra cá... Ó... Pode cercar aqui... Vocês podem acertar essa retaguarda deles aqui ó... Tô tentando chegar na Maga deles... Tão tentando chegar aqui... Tão tentando chegar... Escaven... Sim... Sim... Acho que todo o groedor do clã Mofoso vem com o Cétrico do Relampo Dimensional já... Ah não... Ele vem com uma mutação aleatória... Esse aqui vem com um Guardião por exemplo... Ah... Interessante... É onde estão apanhando mais uma da cura aqui velho Vai atacar os arqueiros que eles estão querendo fugir Tá, peguei aqui a general deles Descobriam! Agora venham! Descobriam! Eu vou ir! Descobriam! 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 Eu tenho um homem em cima! Agora! Agora! Descobriam! 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 Eu quero o negócio! Descobriam! 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 Atingir o linear de matança, venha ajudar desse lado aqui agora que tem mais gente, manda uma invocação Vem aqui ó, esse grupo de lãs pavorosas, pode tirar aqui Vem aqui vocês, continuando atirando na maga deles Meu regimento é nomado, tá segurando um monte de gente aí, não quero perder você, sai fora Vem pra cá Agora é hora de ativar um monte de caramos de vocês, não vocês vão ficar apanhando com os caras aí Mais uma cura, a gente lança Pode ser aqui, tá vindo mais grupo deles aí Pega esse cara que tá fugindo aqui E desistiram É só esperar esse bagulho de Kane passar aí que... acabava Emboscada não dá pra pegar os caras não, bicho Se fosse campo aberto é uma fudida Sem sim emboscada, né Essa é o I.F.P. pra eles Os Skis sempre traz mecânicas muito interessantes pra cada clã, né Isso tem que dar um mérito pra eles Não é tipo só um senhor lendário Na facção Só perseguir o máximo aqui agora, né Porque esse aqui é um dos exércitos Ela tem 3 Pior que... só os exudidores que vai conseguir perseguir alguém aqui, velho Falta um lobisrato aqui nesse exército Terei que colocar um Pelo menos uns dois, velho Fazer essa ultima hora no mortal empires por quê? Jogar 3 horas no vórtice e uma no mortal empires Jogar 3 horas no vórtice e uma no mortal empires E aí Sim, lá é na Fosfernal, de fato Mas lá eu vou jogar no Impérios Mortais depois do dia 3 quando lançar a DLC Provavelmente que aí eu vou colocar... ah, eu não sei né Porque eu queria gravar no Impérios Mortais Não quero gravar no vórtice Pra postar no canal depois Mas... quero mostrar a dublagem pra vocês da unidade Então a melhor forma de fazer isso é no vórtice Provavelmente amanhã eu já começo a jogar no Impérios Mortais E aí... a gente começa gravando as duas campanhas, né Hoje é mais pra mostrar as facções mesmo Ah, não vou conseguir perseguir mais ninguém Ahn... vamos pegar a posição Vou atacar de novo Pra tentar limpar essa galera aqui É sério que vou ter que lutar de novo, velho Caramba Sabe que meu, tá... meio que 60, 40 pra gente, né Fute! 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 Tá aí, tirei um exército da Moira Já valeu Todas as histórias são minhas Master Commander Senhor! Fute! Fute! Meu exército! Caka! E agora posso fazer o laboratório Oh yeah Temos um laboratório subterrâneo agora Ahn... O que eu posso fazer? Já tem um laboratório feito, que vai bufar os engenheiros de toda facção, aumenta as pesquisas. Bom, roubar alimento é sempre bom, um deles, só que aumenta muito a chance de ser descoberto isso aqui. Então a primeira coisa é esconder o povoado, né, esse aqui esconde o 40, ahn... aí o que seria bom fazer, ahn, esse aqui não ajuda muito, mas aqui de expandir o território, a gente pode atrapalhar bastante a vida deles. E por último a gente pode colocar aqui o de... de roubar alimento. Javaleiro, o que que é Javaleiro? Javaleiro Javaleiro, alguma coisa? Cadê o exército de elfos aí? Estava aqui. Pra bufar a infantaria também gasta 25, ahn, tudo 25. E neste caso é só esperar mesmo, velho. Gosto daquele vídeo onde explode até a Lore de uma vez, aquele vídeo é maravilhoso, velho. Melhor que aquele vídeo que eu fiz só o cara que teve o saco de fazer isso no mundo inteiro, velho. Teve um cara que realmente teve o saco de fazer isso no mundo inteiro. O trabalho que deve ter sido administrar todos os subterrols pra fazer isso, meu amigo. Pena que a única pessoa que tem boba é o Wicked, senão explodir a mata da bruxa delas ali. Tá bom saber que o Norsk já chegou ali pra pegar a cidade deles de volta, que assim a gente não precisa ficar com medo da mole, ele vai botar uma pressão lá. Pena que a gente vai botar um exército dele aqui pra cima, que tá saqueando até. Vou voltar para a Grond aqui na moralzinha. Que aparentemente ela não botou o exército ali, né? O exército dela tá aqui. É, velho, é difícil repor essas unidades que tem essa habilidade, velho. Isso eu tenho que admitir. Aí eles aqui. Tá fazendo emboscada. Eu quero pegar as emboscadas. Vai mais rápido. Aqui pode colocar esse, esse aqui pode dar imaculada. Eu tenho que tomar cuidado pra falar o nome dele, porque tem outra palavra com T aqui da banda Twitch, né velho. Vou chamar ele de rato gordo mesmo, mais seguro. Não se importem com o meu laboratório aí, estou apenas fazendo experimentos nas árvores. Que palavra da banda. Ah, falhou a emboscada, velho. Triste. Nossa, eles tem 3 das guerreiras chatonil de lá, velho. Ah, tá bom, né? Bora. Tá, meus cachorrinhos eu espero aqui. Essa árvore não está deixando se esconder, então espera nessa aqui. Não se esqueça que eu posso fazer isso e eu fico arrumando manualmente. Tá aqui, Grupo 2, quem tá atacando é eles Então... E o fogo é que a unidade instabilidade fica perdendo vida, até que ela esteja com 75% da vida Aí ela perde coisa pra carai Ah meus monstros, vamos lá Pode acertar os arqueiros aí, qualquer coisa deles Morra, morra, morra Tem uma unidade de arqueiros invisível atirando a gente aqui Com spray tar Você pode pegar aqui o senhor das clareiras deles Isso vai ser feito Stolmberg Tá, arqueiros deles já tá sob controle Um ratinho aqui pra pegar essas laminas dançarinas Apenas estão sendo um mito Mas não é só... Apenas estão bem, não vai morrer Ah, senhor, você não vai morrer pra nem morrer O que eu não vou morrer pra você? Apenas estão bem, não vai morrer Não é só o que eu não vou morrer Não é só o que eu não vou morrer Eu não vou morrer Atenção com o ataque! Que lugar é bom! O que é isso? É um ataque! Atenção com o ataque! Atenção com o ataque, o ataque! Veio! Poеру mais um trono! Troca-los encostados de Toca! Ganhei a 53 maus de Klanrex! Atenção com o ataque! Quisições de theoniões wrapped em poderia ser seu desejo. Clãnrot Spears! Quantos tem ai? Zero. Aqui tem 14. Patrônia da Mata Virgem. Pega! Pega esse daqui! Pega esse daqui! Já lança a batalha, pera ai! A batalha é sua? Clãnrot Spears! Agora, sim! Eu tenho uns de veneno. Um só na real. Não, eu tenho dois de veneno. Não, eu tenho três de veneno. Um é invocado. Eu tenho dois de veneno e dois do outro. O resto é invocação. Clãnrot Spears! E aí, Matheus. Beleza. General fugindo aqui. Pega! Clãnrot Spears! Sem misericórdia. Sem sobreviventes. Agora! Sim! Nosso caos! Atenção! 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 Alfa rate! Patrônia! Seja, segue! Clãnrot Spears! Pode acelerar ai que acho que o resto já esta tudo machucado Tem 3 ali Preciso de gente aqui Sai da frente e deixa os lobos trabalhar Pega 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 Ok Quer seguridade aqui no meio Tem um só Vamos pegar aqui a posição Beleza matamos os cara ai Subjulgue os Azray, nenhum efe da floresta presunçoso chega aos pés e se um notório guerreiro conquistou vitórias sobre os efe da floresta várias vezes Muito bom Bom aqui eu vou colocar agora o negócio de ficamento da reposição por causa da instabilidade ai A gente não esta recuperando nada E eu vou para Clarcaronde agora Eu não vou pegar essa ruína nele não, senão os cara vai me atacar aqui Que as irmãs provavelmente devem estar aqui olhando na fúria essa cidade Pode Pode Tá, os Northcane pegaram de volta para o voado deles ali Liberar os catapultos seria bom, mas ai tem que construir em grande para liberar as melhores Mas ai tem que construir em grande para liberar as melhores Deixa eu ver Aqui dá 20 chances de descoberta Esse aqui vai dar 40, 60 ao todo Esse aqui mais 20, 80 ao todo Esse aqui esconde 40, fica 40 chances de descoberta Ok, dá para fazer Qual que é esse bônus aqui? 10% de força de projeto Nossa, aqui a gente precisa tirar muito deles Mas é a cidade mais longe, mas coita turno dá Todos os Skavings tem esse malucão, achei que era só o Ikt Que malucão? O Engenheiro do Fin? Todo mundo tem Ritual A única coisa que muda dos rituais dos Skavings É esse do meio aqui Que cada clã tem sua pedra O resto da praga do Engenheiro todo mundo tem Lógico que a capital do Tyran está longe E eu não vou ganhar nada explodindo ela Ok Ok Tá, eles não estão vindo para o seu de mim Estão na defensa na floresta lá É o que tudo indica O Clacaronte parece ter menos gente defendendo E procurando um bônus Especione Agra F Põe level 2 esse aqui Muralha ali, com certeza Saudades de missões que eu ganho dinheiro A gente tem animais exóticos, velho A gente tem animais exóticos, velho A gente tem que veria se estar aparecendo aqui O problema de animais exóticos é que eu acho que é o lugar mais perto que tem esse aqui, velho Onde que é? Tintura A madeira Não sei onde tem, velho A gente explodiu A gente explodiu a capital do Tyran, Ultdorf, Cracadrack e Penhasco Negro Só de sacanagem Não existe Cracadrack e Penhasco Negro e nem Ultdorf no Olho do Vortex E eu não ganho nada explodindo essas cidades, velho Eu tenho que atrapalhar meus inimigos Mas não é uma facção aleatória Ah sim, o dele revive todo mundo Tem isso aí Isso aí é sinistro Como não existe, velho Eu estou no Olho do Vortex Eu não estou no Impérios Mortais Mais uma Homensfera que toma o wipe A gente alcança então Clarcar onde vamos dar ali Não, não O mapa do Vortex e do Impérios Mortais é diferente O mapa do Vortex é só as facções do segundo jogo No mapa do Impérios Mortais é a facção do primeiro e do segundo No mapa do Impérios Mortais é a facção do primeiro e do segundo No mapa do Vortex Mas olha que povoado tem novos no Mortal Impérios e no Ovetianas Plorestas Só vou conseguir mostrar quando a gente for para o Impérios Mortais, velho Que não é pouco não Que não é pouco não Clandrath Spier Para o Varmintide Para o Varmintide Clandrath Transforma o Varmintide Música Ah Que é o Jaen Por que que você não está aqui Atenção! Atenção! Controle total! Atenção! Atenção! Sim! Voltamos! Alcancei os arqueiros deles Aqueles arqueiros que ainda não desistiram Eu acho que eu não espero nem chegar dia 3 Se bem que eles falam que não vai ter mais atualização pra arrumar essa build Mas eu tenho certeza que no multiplayer vão chorar pra esses cachorros aqui Eu tenho certeza, parceiro Pode anotar aí que os caras vão falar O cachorro é muito OP, tem que nerfar O cachorro é muito legal, mas não tem que ter mais de novo E os caras vão chorar, confia Pode confiar Ele é o melhor que ele tem 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 Sim... Clancrovis! Estou destruindo os pecadores... Clancrovis! Apenas uma unidade de perseguição que tem dano mágico e perfurante. Sem nenhuma estabilidade... Resleira! Trata-se! Lá-lo! E um! Agora! Pega! Quanto é que conheces? Que nem o outro cachorro tem dano perfurante! Nem mágico! Vamos pegar essa bagazza aqui Ih caralho! Iiii, caralho! A poedra chiada de toda menina aparente, o ritual fortal começa... A Liga do mago está exposta! Trot e suas abominências sejam o momento, quando os guardiões da árvore da árvore caíram. Achei que tinha bugado a cutscene. Slake é um desespero. Como é que é um amigo que você quer? Quebra-dentes! Mantenha a boca fechada e a cabeça baixada se quiser viver. A destruição da árvore da árvore da árvore caíram. Ela pode agora ser provocada em tentar o ritual de cedo, que vai deixá-la aberta para atacar. Se você destruir mais árvore caíram, porém, sua guardiã vai ser fechada ainda mais. Traias de Iksha. Os ensinamentos de Iksha rápida são muito úteis a seus aderentes, permitindo que eles desapareçam e reapareçam aparentemente em qualquer lugar. Por meio do ardiloso dublê de corpo. Tá, lá vem o exército de retaliação da mata da bruxa, que sempre vem. Montagem de reposição maior. Espólios maior. Perfurante. Esse aqui é interessante. Mestre dos Mutantes. Os monstros do Clomofoso são os mais calejados de toda a Scape em Terra, mas os receios de sofrer uma trotilagem... Uma trotilagem deixa as criaturas ainda mais brutais. Resistência projétil, mais 10%. Força da arma, mais 12%. Defensa corpo a corpo, mais 8%. Ok. Pode colocar esse aqui agora para reduzir a manutenção dos monstros. Ratoeiros não se reduzem a apanha coisas e chicotes, pois somente os melhores refinaram o controle de monstros ao status de arte. Ah! Pode colocar... Ah! É... 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 EnOR. É... É... İşte Briantle. Escolhe de a di à... Essa pose de 세� curta como o nome da merda. Oh! ождente de 240ому. Espere-se! Essa pose de ancor incapacidade é uma vida. Mestre de mercadil. Apenas o que é o negócio errado. Aqui... 4 que é ratalhada de escudo, que é melhor. A aguaia é predador natural dos ratos? É, desde que os ratos não tenham uma metralhadora, né? Aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Esse cara vai declarar guerra em mim, mano. Tô sentindo, velho. Tô sentindo que eles vão declarar guerra, velho. O nosso laborator já tá feito, não vou fazer isso aqui porque não precisa. E torcer agora por eles espalhar aí nos locais da sua volta pra gente poder atrapalhar eles. Rabotinho tá vivo? Tá, velho. Tá até em guerra comigo. Tem 3 povoados. Master Lord of Helpit! Master Lord of Helpit! Master Lord of Helpit! Master Lord of Helpit! Qual clareira? Ok, passemos. Se você declarar guerra neles, eles não vão declarar guerra em você. Faz sentido. Mas eu não tenho condições de brigar com eles agora. Só quando eu fizer o meu segundo exército ali em cima. A campanha dele é bem rápida. Então se você ruxar essas clareiras e ter um exército decente pra brigar a batalha final. Não é tão difícil, não. Não sei o que vem na batalha final, né? Mas não dá pra gente saber nem se a gente não clicar aqui. Qual que é a mais perto agora? A bigorda do Val. É, a outra é o Pináculo que é lá na esquerda. Chibata de Cane, Cadarão Celeste. Chuva de Almas. É... É caminho dessa província aí pra lá. Dá pra ir. Agora! Não! Bifurcate! Transplante! Eu vou me ajudar a fugir. Já que eu tenho experiência de vir e tal, um sábio. Não, mas qual que é a dica sobre o que velho. Depende né velho. Dica pra vida? Pô cara, aí sinto muito mas não posso ajudar. Tira esse daqui... Eu sou morto! Pô cara, não sei mano. A vida é difícil velho. É muito difícil. Eu não confiro meu potencial. Por isso que eu não sou bom em dar dica sobre a vida. Boas conhecimentos, é uma boa dica, de fato. Até preciso liberar a Praga Tempestuosa, velho. Pra gente ter condições de fazer essa batalha final aí. Se tiver a Praga Tempestuosa... Monstro a gente tá de boa, até. Mais umas mutações desses outros aqui, a gente fica safe. Já tenho 24 anos, velho. Carinha de 40, mas... Tenho 24. Estão naquele de meia idade? Ixi, acontece, mano. Eu só tô naquele dos 20 e pouco, meu irmão. Achando que eu tenho que ter tudo antes dos 30. Mas, normal. Será que elas vão ruxar pra Clarkaronde ou elas vão pro Templo de Kayne de novo? Esses eram de retaliação. O que você precisa? Não dá pra saber. Hum... Será que esses esquinas escravos vêm com mutação, velho? Vou pegar uma aqui pra testar aí. Eu acho que eles vêm com mutação. Olha, ele veio mesmo. Aí! Esquina escravo com armadura e resistência magia, velho. Melhor que minha ratalhada, provavelmente. É, vou colocar aqui todos então, pera aí. Vem, fala de command! Ué, esse não veio. Por que esse não veio? Frenesi pra um esquina escravo. O bicho nem liderança tem pra ter frenesi, mano. É, o cabelo é... É, o cabelo é... É a moda quarentena, mano. Mas se eu entrar ali eu morro, velho. Porque tem três exércitos lá pra um exército meu. De fato, não dá pra brigar contra eles. Mas eu tenho que achar onde está esse exército de retaliação, velho. Esse cara pegou as das de novo ali, velho. Muralha aqui. E assim que eu pegar o dinheiro, eu coloco... Level 3 pra repetir a praga tempestuosa. Se bem que... Não, não. Pode continuar melhorando aqui. Já pegou tudo isso? É, bicho. Estamos ruxando os povoados aqui, né? Ih, olha lá. Ela foi pra esquerda e ela tá no caldeirão já. Do Hulk. Caldeirão! E esse nem era o exército que tava aqui ainda. Tem dois exércitos aqui. Fudeu. Dezesseis minutos. De fato. Ah, acertei. Eu ia daqui mesmo. Surpresa, mof**ker. Agora eu posso ir pra bigor, né? Lote excepcional. Aí ganha mais uma bobinação da fossa fernal pra usar. Um grande líder. Agora a gente pode... Tira um desse aqui que já tem quatro atalhadas com um regimento anumado. Cuidem-nos, Horned One. Põe uma bobinação aqui. A gente põe as duas bobinação, velho. Duas pra cada. Ela já começou com um negócio aqui. A gente tem que estar com a distância com mais armadura e guardião. Agora é hora de brincar, então. Eita, peraí que vamos lançar a batalha, então. Se o cara pegar a Xiraki, eu vou perder meu recrutamento de praga tempestuosa. Ah, morto! A próxima, na minha linha! Eu vou voltar pra cá, velho. Eu não quero perder a cidade aqui. Com sorte eles não devem ter alcance pra me atacar ali nesse turno. Vamos colocar a montaria do Horror na ninhada para o trote. Aos mais eminentes senhores da guerra, o Clamofos oferece como montaria os ratos doentes mais gordos, para que eles lhe auxiliem na carnificina sanguinária. Lindo. E o Helren também vai ganhar um Horror na ninhada aí, velho. Agora a gente tem moço pra caralho, velho. Esse aqui vai ser... Qual rato que eu coloco esse aqui? Já coloquei Ratatouille no outro. Qual que é o nome daquele parente do Ratatouille do filme, velho? A gente devia ver quem vai aparecer no campo de batalha. Leroy de novo? Vai precisar, cara. Porque Leroy... Dá dano. Ah, Ratatouille, velho. Stuart Little, boa. Stuart Little é um rato solo. E aqui o Pink e o cérebro tem que ser junto, velho. Stuart... Little... Little. Porque... Porque esse aqui fala a mesma palavra duas vezes, né, velho. Vai ser Stuart Little... Small. Eles falam duas palavras com sinônimos. Pronto. Vá dançar um grande, velho. O que é 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 o Homem? Vá dançar um pouco. Tá, velho. Aqui... Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. A próxima é a Bigorna, que tá aqui embaixo. Que deve estar com... O Threat. Então a gente tá na hora da gente trocar ideia com o Threat aqui, velho. Ele já deve ter praga tempestosa, né, isso dele. Detalhe que eu olhei agora pro meu dinheiro ali, estou com fodendo 310,80 de renda, vamos dar ele. Skamen Warlord! Skamen Warlord! Tem que colocar uns heróis aí mesmo, velho. Coloquem todos os heróis que estiverem que a gente precisa, velho. Ih, acho que era melhor você ter colocado o Leroy lá do lado do bicho, hein, o Ifrit, do bicho mais sinistro, mano. Tá, vai ser a própria Moira que veio atacar a gente aqui com o exército principal dela. Ela não perdeu nenhuma batalha ainda, porque ela tem os carrascos e as irmãs. Ah, beleza. Não deveria estar aparecendo a opção pra máquina controlar essa galera aqui? Sim, sim, kill kill. Kill kill! Enfim, não sei, vamos lá. Beleza. Ó, vocês... Pode ficar aqui na frente com o Modana, os carrascos deles que já estão aqui no esquema, né? O Globo Ardeiros é uma unidade que dá muito dano, né? É meio desvalorizada, mas ela dá muito dano. Muito boa, Zé, Lu. Os nossos reforços estão vindo aqui e a gente pode esperar eles, né? Antes de se matar lá, já que eles estão vindo pra cima. Aí a Moira é o catiço no corpo a corpo também, velho. Só não deu tempo de colocar os tortilheiros no exército do cara aqui, né? Mas... Tudo certo. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui pra vocês... Ah, para de mexer os cartões! Tem parada errada aí, meu irmão. Os que eles caras estão na direita? Por que eles estão na direita? Deixa eu colocar eles no meio. Tivamos ali uma coisa. Oliga, eu não tenho roommates. Três, três, quatro, olha aí! Glória, né? Vou colocar uns ratinhos aqui no meio do mato, ó. Os caras vão nem saber o que está acontecendo, velho. Depois eles desaparecerem. Os caras que vieram sozinhos aqui, apagar de bonzão. Vai em cima! As irmãs estão aqui, o que eu vi? A flecha é nela, não tem armadura nenhuma Matou e não deu de pra quê? Muito bom Master! A moira está no caldeirão do Hulk ali Deixa nossos antigrande batendo nela aí E o resto partiu em outro lugar Olha lá, matou os irmãs pra nada Sim, sim Sim, sim Vamos ver, vamos ver Vamos ver A que vai dizer? Acontece! Lá não precisa se derrubar Nós vamos morrer Ataquei Pera aí, deixa eu mandar todo mundo atacar ao mesmo tempo, porque senão vai dar bosta. Vem pra cá você, aqui, 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 eu não tenho muito o que cercar eles, aqui, além dos meus monstrinhos. Muita rocha! Muita rocha! Pera aí, você vai se pega o lugar errado. É isso aí. Lembrando que não tem mais um alcance mínimo de magia, não tem esse negócio de Ah, é muito perto, então você pode soltar magia em cima do seu herói, foda-se! Para todas as facções existem, não só para os escravos! Para todas as facções existem, não só para os escravos! Rápido! 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 Rápido para morrer agora! Vamos limpar esses monstros aí! Só matar os arqueiros deles ocupados e fechou! Você pode ir para cá e acertar essa galera aqui! Vem o rato ajudar aqui! Moira! Ainda está aqui! O ente詳atólogo! Allá tem uma pedra! Não se sumiu! Há, eu vou! A Mãe! A Mãe! Este dos escravos! A Mãe! Vem o orad! Um escravo! Começando! Eu morro! Vou-lheir! Vá! 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 Retire! Retire! Tem mais novas! Vá! 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 Compreendente! Vá! 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 Estou acertando ela aí... Separa aqui vocês... que vocês estão na mesma célula... Acho que... Não está pegando bem... mas não é? Lembrar... Sim, sim! O que, o que!? Não, não, não! O que, o que? Aperta! 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 Nós perdemos! Clã-Rass! O que é isso aqui? Ah, é pra curar? Como é que estamos aí, Moira, com os meus esquemas escravos? Plena! Esquema escravo e a gente grande, pronto. Quem mandou ela vir no sino? Se ela não tivesse no sino, ela estava viva! Carrasco! 9.000 de dano causado, mas eles não estavam brigando com sua quantidade de lixo. Então, prejuízo nenhum. Clã-Rass! Acredito, sim! Abraços! Para Moira, linda e maravilhosa! E aí, você vai me derrubar! Por aqui, aqui! A gente vai ver, sim, sim! Eu quero ajudar! Só percorro se vocês conseguirem aí que tá suave, velho. Os carrascos, de preferência, eu gostaria deles eliminados. Os Globadores deitam o Dragão muito rápido. Dragão, infantaria, eles são muito bons, velho. Mas, é que antes de iniciar a campanha das irmãs, pode gerar os Elf da Floresta antigos? Ué, mas que que você espera que mudou neles, que não tá nelas? É a mesma que a cultura, velho. A localização é a mesma, só veio as mecânicas. Eu só joguei de Moira pra fazer as conquistas dos Elfos Negros. As que tava faltando. Tá, Carrascos tomaram o Wipe. Esse aqui eu não sei se a gente vai alcançar. Dois aqui. Esse daqui a gente alcançou. Esse daqui aparentemente a gente alcança também, velho. Com um pouquinho de sorte aí. Os Corredores Noturnos são bem rápidos. Essa das pavorosas aí já era. Tá muito perto da linha. Mas tá bom, deu pra matar o exército principal dela e as unidades principais. Que é as irmãs e os Carrascos. Ela tinha um herói também, mas... Já morreu. Vou só pegar essa unidade aqui que eu acho que a gente vai alcançar, velho. Pega, 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 pega... Alcançou. Alcançou, mas tá difícil de matar, né? 28... Pelo menos eles fizeram a curva, eles não tão mais naquela linha que tava mais perto. Bora galera, só tem esse pessoal aqui 20 18 16, 15 3, agora tá indo 11 10, 8 7, 6, 5 3 4, 3 Mais um pra garantir 2 Mas amanhã a gente já joga no Impérios Mortais E aí pra valer mesmo na Na gravação Hoje é realmente só pra mostrar pra vocês aí por cima As campanhas Lutar sujo Livros de teorias de guerra Não são páreo A pura selvageria Monstro com cidade implacável Esforço da arma mais 10% Para as unidades dos corredores noturnos Corredores cruéis E projétil aumentado também Pode mostrar como ficou Os elfos antigos O Carvalho perdeu uso O Carvalho não perdeu uso O Carvalho continua dando um monte de bônus pra facção O Carvalho ele é uma floresta Como qualquer outra Com seus próprios bônus Com seus próprios bônus